Um homem de 29 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. A vítima é ex-enteada dele. Foi o próprio suspeito que revelou os estupros em mensagens de textos enviados à mãe da garota, que era vítima de violência doméstica. O estupro de vulnerável só veio à tona após o próprio autor, num misto de violência doméstica e crime de abuso sexual contra a enteada, ele ameaçou a esposa após o término do relacionamento. O relacionamento do casal durou apenas um ano e nesse um ano ele abusava sexualmente da enteada entre os 12 e 13 anos de idade. O crime sexual aconteceu durante o período de relacionamento do homem com a mãe da garota, que, por medo, não revelava os abusos do padrasto. Com relação à enteada, acabou vindo à tona realmente após o fim do relacionamento. O homem é estoquista e foi preso em um estabelecimento comercial no centro da cidade. Ele será encaminhado ao centro de detenção provisória masculino e responderá por estupro de vulnerável. E o taxista foi preso suspeito pela participação em furtos. Ele e um comparsa utilizavam um dispositivo para desativar alarmes. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança de um supermercado no bairro Ponta Negra. O taxista fica dentro do veículo, no estacionamento, esperando a oportunidade de agir. Quando um homem de 49 anos estaciona seu veículo, os homens acionam o dispositivo Chapolin, fazendo com que o alarme e a trava do carro não sejam acionados. A vítima não percebe o golpe. Porque a pessoa se afastou, acionou, o carro não travou por causa do dispositivo da, vamos dizer assim, uma engenhoca eletrônica que eles têm em mãos, e aí ficou fácil para eles. Um dos suspeitos de praticar o crime é Reinaldo Santos Sarmento, de 33 anos. Ele afirma ter sido apenas o motorista, pois precisava pagar o aluguel do táxi. Eu precisava do dinheiro e eu peguei esses 150 reais. O taxista foi preso depois que a polícia civil conseguiu identificar o veículo usado no crime, registrado por câmeras de segurança. Na ocasião, Reinaldo e Alisson furtaram dois notebooks e cerca de 3 mil reais em espécie. O outro suspeito, identificado como Alisson Araújo Gama, de 33 anos, está foragido. Quatro jovens morrem em troca de tiros com a polícia. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. Os quatro rapazes formavam o bonde do crime, que atuava na Zona Leste. No vídeo, é possível ver os quatro rendendo um homem que chegava em casa e teve o carro roubado. Depois do assalto, a quadrilha foi perseguida por uma guarnição da polícia. Todos morreram na troca de tiros. E na manhã desta quinta-feira, três homens foram presos depois de serem perseguidos pela polícia militar na Zona Leste. Segundo a corporação, os suspeitos estavam em um carro roubado, foram perseguidos e só pararam ao bater contra a calçada na rotatória do coroado. Outros dois homens conseguiram fugir. E um homem de 49 anos foi executado dentro desta casa no Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. Foram nove disparos de pistola .40 de uso exclusivo da polícia. A vítima tinha dois antecedentes criminais por homicídio e morreu na hora. E o incêndio destruiu uma casa no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul da capital. O fogo começou por volta das 13 horas. Os donos do imóvel tentaram conter esse fogo, que começou no aparelho de ar-condicionado de um dos quartos. Infelizmente, não tiveram sucesso. Por sorte, ninguém ficou ferido. 25% dos produtores rurais trabalham com a agricultura 4.0, uma nova tecnologia que agiliza a colheita e aumenta a produtividade em um espaço menor do que o que é usado no cultivo tradicional. Tomate, pimentão, cheiro verde. Esses são alguns produtos que o Aloísio cultiva na chácara, no município de Iranduba. Sempre foi apaixonado pelas atividades no campo e adotou a agricultura 4.0 há três anos. Porque é mais higiênico, mais limpo, mais adequado. É mais gostoso se você trabalhar na roça. No sistema hidropônico, o produtor não precisa plantar diretamente no solo. Ele faz o plantio em vasos com areia. Isso evita o contato com pragas e insetos. Aqui, o Aloísio rega as plantações quatro vezes por dia. Com esse novo método, consegue colher alguns frutos em até 60 dias. A agricultura 4.0 aproxima a tecnologia do agricultor. No Amazonas, o sistema hidropônico é mais utilizado no plantio de alface. Esse novo sistema agiliza a colheita sem ofertar na qualidade e aumenta a produtividade em um menor espaço. Na hidroponia, você tem a possibilidade de cultivar e fazer vários cultivos sem precisar fazer a rotação de cultura. Iranduba é o segundo maior produtor do Amazonas com 15% de área cultivada nesse sistema. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil. Fique agora com o SBT Brasil.